Estou de volta com o jogo aqui do Slane Me, né? Mesmo, né? Vou virar um canalzinho no game, vou trazer aqui o Slane Me, né? Vamos lá jogar. Vou jogar isso aqui mesmo. Eu vou trazer ele hoje. Não decidi fazer Slane Me mesmo, né? Não tem outro jeito pra fazer, né? É por fatos mais provas de terror. Eu odeio quando tem comercial. É, tinha que ter mesmo. Agora, mano, agora a gente pode andar na cidade. A cidade toda a gente pode andar agora. A cidade toda a gente pode andar. A cidade toda a gente pode andar. A cidade toda a gente pode andar. Ah, beleza. Posso dar os dois, né? A cidade toda a gente pode andar. A cidade toda. A cidade toda. A cidade toda. O que é isso? O que é isso? Dois aqui, olha. Esse aqui é o Ozelinho. A cabeça. A cabeça mesmo. Pula, maluco, pula, pula Aqui, passa a pé aqui pra dentro Como que não da pra passar aqui dentro né, só um lezo mesmo Tem outra escada pra dentro Tem uma escada ali pra dentro ó Pula, 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 pula Uh, pula, 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 pula Ganada, opa Vou pra ajudar a sua, as escada ali O que é isso? 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 Você pode aprender, rapaz O que é isso? 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 É pra ter que pular lá em cima, né? Você é burro, cara Ih, cara Matamos dois Fácil Terceiro, gente, achou Quarto, tá aqui Bom, beleza Só pular aqui Morre, morre O quarto Morre, morre, morre Morreu Vamos achar o quinto, vamos achar o quinto Tipo, daqui Sim, aqui Morre 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.